Vitor, boa tarde. Você sabe que a imprensa tem acesso a algumas informações, né? A gente tem o Google Earth hoje em dia, que a gente assiste o treino de cima, quando o treino é fechado e tudo mais, a gente sabe que você teve uma oportunidade, né? Enfim, o Veiga fez alguns testes, a gente testou também. Como é que você acha que você foi no treino? O que ele te passou? Como é que está a sua expectativa de, de repente, fazer a sua estreia como titular? Boa tarde, boa tarde a todos. A expectativa é grande, sei da importância do jogo, sei da dificuldade que vai ser, mas eu, que nem eu sempre falo, quero estar ajudando, quero estar dentro ou fora de campo, começando titular ou reserva, eu quero estar ajudando. Mas esse querer ajudar dentro ou fora de campo, você prefere ser titular ou você prefere ser reserva? Não, todo mundo quer jogar, né? Todo mundo quer jogar. Ainda mais nessa reta final agora, acho que todo mundo está focado, está querendo ajudar de qualquer maneira. Claro que eu quero jogar, todo jogador quer jogar, mas isso está na mão do professor, respeito quem está jogando, quem ele colocar e respeito a decisão dele também. E nessa briga, nessa disputa, a gente sabe que tem o Canela, talvez o Samuel correndo por fora. O que você acha que faz o Veiga optar por você? Todo mundo está no nível bom, a nossa equipe tem um elenco muito forte. É a decisão dele mesmo, que nem eu falei, eu quero jogar, quero estar ajudando, mas aí é dele. Não sei, é dele. Mas se mente, o que você é bom, por exemplo? Por que você não é o Canela? Mas eu vou jogar porque eu faço isso. Esse cara é polêmico. Não é polêmico, você tem que querer jogar, Luizão. Claro, que nem eu falei, eu quero jogar. Mas é dele, né? Se ele me escalar, legal, se não, mas eu estou muito confiante, não só no quem ele colocar, mas na nossa vitória, quem ele colocar, ele vai corresponder ao máximo. O regulamento da Série D agora, nas oitavas de final, é parecido com o da Copa do Brasil? Na verdade, é idêntico, né? Gol fora tem um peso maior. Então, quer dizer, se o Botafogo empatar aqui 0x0 e ir lá em Catalão 1x1, 2x2, consegue a classificação. Como que vocês veem isso daí? Acho que nada se decide aqui, né? São 180 minutos. Mesmo a gente... Qual for o resultado, não acaba nada aqui. A gente está ciente que a gente tem que fazer um bom papel aqui, penalti a nossa torcida. Mas qual for o resultado, tem o segundo jogo, não tem como fugir disso. Mas existe até uma preocupação maior com o jogo aqui, por exemplo, de não tomar gol, até para evitar que o craque tenha uma certa vantagem, esse tipo de coisa. Por causa desse regulamento, se o Botafogo não sofrer gol aqui, é melhor. Existe essa preocupação? Com certeza, tem. A gente tem esse propósito, esse jogo de atacar e também não correr o risco de tomar gol. Se a gente conseguir fazer gols aqui, é muito importante. Também não tomar é mais importante ainda. Mas é que nem eu falei, nada acaba aqui, né? Tudo se resolve na próxima partida. O Vítor, boa tarde. Boa tarde. É um jogo importante, né? Você e o Canelo, como o Kleber disse, brigam por essa posição. E é um jogo muito importante aí para o Botafogo, como vocês acabaram de dizer, né? Para o jogador, precisa também ter a responsabilidade disso e entrar mais preparado do que fosse um jogo da primeira fase, por exemplo? Acho que, em questão de entrar preparado, acho que não vai mudar nada o que a gente tem feito. Acho que esses últimos jogos da primeira fase foram todos decisivos para a gente. Todos os jogos a gente teve que entrar 100% ligado, dedicação tinha que sempre ser ao máximo. Então, acho que com uma torcida maior, acho que tem que ter um pouquinho mais de atenção. Mas nada de diferente do que a gente já fez.